Meus seguidores, eu vou ensinar vocês que o povo tá pedindo muito, como que faz. Pega essas garrafas, lava com água quente, põe de boca pra baixo, num varalzinho desse, ou numa grade de sua janela, ou grade de churrasqueira, deixa secar, dois, três dias. Depois que você colocar, é tudo que é, é farinha, que é arroz, que é fubá, que é polvilho, é farinha de roça, essas coisinhas, vocês colocam três folhinhas de louro e fecha bem a garrafa, pra pegar vácuo. O feijão, os grãos, colocam uma colher dessa de sal. O açúcar, o povo tá falando pra mim, que em pedra, não em pedra, não em pedra não, viu gente? E outra coisa, o açúcar, o povo tá falando que tá dando formiguinha, passa um pano úmido de sal nas bordas da boca da açúcar. Você vai consumir, pega a lava toda, pra você levar pra dentro da sua cozinha, pra você consumir ela. Não consome e volta com ela pra guardar não. Guardar em ambiente claro, em ambiente bem ventilado, gente. Aí ele não põe no chão não.